iPhone 12 versus iPhone 12 Pro. E aí, qual escolher? O iPhone 12 ou o 12 Pro? Isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, fazer a comparação aqui de um com o outro. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, escolhi e opinei. Eu sou o Juan. Esse comparativo aqui promete. A gente tá com dois iPhones aqui, iPhone 12 e iPhone 12 Pro. O sistema iOS. O chipset é o mesmo. A memória RAM do iPhone 12 Pro é de 6GB. Do iPhone 12 é 4GB. É melhor? É, mas na prática não faz tanta diferença assim. Em relação à memória interna, o iPhone 12 ainda começa nos 64GB e o iPhone 12 Pro é só a partir dos 128GB de espaço. Em relação à câmera, no iPhone 12 Pro é melhor porque tem a terceira câmera, tem a opção de zoom, tem o LiDAR. Então, tem algumas funções a mais do que no iPhone 12. Em relação à tela, é a mesma coisa. Não muda nada. Já em gravação de vídeo, a gente tá falando aqui de 4K, 60 frames em ambos. Bateria também é a mesma coisa. Só que acaba que o conjunto do iPhone 12 Pro acaba sendo mais consumidor de energia. Então, isso afeta na autonomia, o que faz com que o iPhone 12 dure mais, mesmo tendo a mesma miliamperagem do que o iPhone 12 Pro. Só que o principal, que é o seu bolso. Será que vale a pena você comprar um iPhone 12 Pro simplesmente por uma câmera a mais e pelo LiDAR? E 6GB de RAM a mais também? Será que vale a pena? Porque dando a minha opinião aqui, entre escolher ou escolheria o iPhone 12, que é o que eu já tenho, ou se não o iPhone 12 Pro Max. Porque aí sim, dá uma diferença. E que se você tem dinheiro, eu acho que vale mais a pena você comprar logo um Pro Max do que você comprar o iPhone 12 Pro. Agora fala aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou o Juan e lembra de se inscrever aqui no canal.